Um incentivo aos novos negócios. A partir do segundo semestre, alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, vão receber aulas de empreendedorismo. A ideia é formar profissionais capacitados a abrir o próprio negócio. Uma aeronave que coleta amostras da atmosfera para pesquisas científicas. Um violino todo feito em madeira de eucalipto e uma mochila que gera energia solar. Ideias inovadoras desenvolvidas pelo ensino técnico brasileiro. Pensamos em desenvolver um projeto para atender as necessidades do usuário em Natal. Natal é conhecido como a cidade do sol, então pensamos em desenvolver um projeto de um gerador sustentável solar. Ele consiste em um carregador para celulares ou outros dispositivos eletrônicos portáteis e ele carrega o celular sem que você utilize de fontes convencionais. Então é uma forma totalmente independente que utiliza energias limpas e renováveis. E agora, os estudantes vão ter mais um instrumento para criar inovações. É o Pronatec Empreendedor, que vai incluir a disciplina de empreendedorismo nos cursos técnicos de todo o Brasil. O Pronatec Empreendedor vem para suprir uma lacuna que havia no Pronatec. Qual seja, da possibilidade de durante esse processo de capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento de milhões de brasileiros através do Pronatec, ter também a possibilidade de disciplinas do empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa está fazendo a sua qualificação e almeja e pode ter no futuro a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. A disciplina será obrigatória e fará parte do currículo de 15 cursos, entre eles cabeleireiro, cuidador de idosos, promotor de vendas, montador e reparador de computadores e técnico em informática. A expectativa é de que, até 2014, o programa alcance mais de um milhão e meio de estudantes de todo o Brasil. O desafio maior da produtividade é a educação, é a ciência, é a tecnologia aplicada ao mundo do trabalho, é a inovação. Por isso, essa parceria com o SEBRAE é muito importante. Nós precisamos criar uma cultura empreendedora na nossa juventude. O jovem precisa ter um projeto de vida, de ser um cientista, de ser um profissional, de ser um empreendedor, de buscar um negócio ou de participar de um negócio que existe, tendo mais atitude, tendo mais iniciativa, tendo mais vocação para resolver os problemas, tendo mais foco na sua vida, tendo um projeto de vida, sonhar com a possibilidade de poder crescer através do mundo do trabalho ou da criação de sua própria iniciativa. Para mais informações sobre o programa Pronatec Empreendedor, basta acessar o site do SEBRAE.